Olha, mais um homicídio foi registrado em Timon. O crime ocorreu na Avenida Teresina, no bairro Parque Piauí. Ao vivo, o repórter Chico Filho vai trazer mais detalhes. Chico Filho, você me ouve. Por favor, Chico. Eu tava até com a imagem aqui. Mataram uma pessoa aí, ó. Tá lá o corpo do cidadão. Tá lá. Chico Filho tá com você. Dá um recado aí, Chico. De cola daí. Vai, ao vivo. Olá, Beto Reiga, amigo telespectador. Boa tarde pra você que tá acompanhando o Balanço Geral, meio-dia, nesta sexta-feira. Como você bem disse, Beto, o crime aconteceu aqui na Avenida Teresina, no Conjunto Parque Piauí, na cidade de Timon, no Maranhão. Beto, as informações ainda são poucas. A gente pede pra o nosso cinegrafista, o nosso repórter cinematográfico, o Breno dos Santos, ter um pouco de cuidado aí, porque o corpo, ele acabou de ser tirado do carro, viu, Beto? É amigo telespectador. E a polícia civil está realizando o trabalho de perícia no local. Olha, Beto e amigo telespectador, algumas pessoas da família da vítima começaram a chegar aqui no local. As pessoas estão consternadas ainda, estão tentando se aproximar do corpo. E os agentes da polícia estão tentando explicar para as pessoas que não podem encostar no corpo, se aproximar. Só que as pessoas, durante esse desespero, é claro, é meio que compreensivo que a família se encontre nessa situação. E também, é claro, a polícia não pode deixar ninguém se aproximar do corpo para não atrapalhar o trabalho de investigação. Beto e amigo telespectador, este carro de cor cinza é o carro que era dirigido pela vítima, viu, Beto? Oi, Beto. É, tem pessoas da família aí, você pode ouvir alguém, tentar ouvir alguém, não sei se eles querem falar, só se for possível. Beto, nós tínhamos tentado uma aproximação anteriormente e não foi possível, mas a gente pode tentar de novo. Vai agora, diz que está ao vivo aqui no Balanço Geral, vai, diz que está ao vivo no Balanço Geral, vai, se alguém quiser falar, aproveita. Vai, Chico, vai lá. A senhora é da família do rapaz que foi vítima desse caso aqui? A senhora é familiar dele? Amiga dele, como que ele se chamava? Não, o nome dele eu não sei não, sou amiga da tia dele. Da tia dele, aproximadamente quantos anos ele tinha? Não sei lhe dizer. Vocês tomaram conhecimento, obviamente, agora, né, do caso que aconteceu? Foi. Alguém chegou chamando por vocês, como foi? Não, foi a moça, a vizinha que avisou. Rapidamente vocês vieram para cá? Olha, Beto, amigo telespectador, essa senhora aqui, o amigo da família... A gente vai tentando aqui encontrar, alguém conhecia esse rapaz? Alguém conhecia esse rapaz? Sabe a idade dele? Beto, o pessoal, o pessoal da... Deve ter 25 anos. Aproximadamente 25 anos, é no máximo 30 anos de idade, ou abaixo disso. A polícia militar, Beto, amigo telespectador, não pode passar algum tipo de informação agora. Há também como os policiais da civil, porque tudo aconteceu agora. A informação, Beto, que o rapaz dirigia esse carro de cor prata, né, que inclusive chegou a bater na traseira deste outro carro, ainda de cor escura. Algumas pessoas chegaram a comentar com a polícia que dois suspeitos e uma motocicleta teriam se aproximado deste carro de cor prata e efetuado os disparos, ainda com o carro em movimento. O Chico, ele tem uma tornozeleira, né, Chico? E após os tiros, os suspeitos... Isso, isso. E após os tiros, os suspeitos seguiram em direção ignorada. Beto, amigo telespectador, como o trabalho de perícia está sendo feito agora, após ser levantada ali uma das pernas da calça da vítima, a gente consegue ver que em uma das pernas do corpo existe ali uma tornozeleira eletrônica. Então já se pode confirmar que a vítima teria aí algum tipo de passagem pela polícia e é claro que essas informações serão aprofundadas ainda, de acordo com que a polícia vai colhendo informações com a própria família ou através do nome do rapaz, onde a polícia pode ter uma informação qual o motivo daquela tornozeleira. Beto e amigo telespectador, de acordo com a dinâmica do que foi, que aconteceu aqui, como dois suspeitos se aproximaram do carro que a vítima dirigia, eles estavam em uma moto, efetuaram os disparos e logo em seguida fugiram daqui em direção ignorada. E a vítima então, com uma tornozeleira eletrônica, o que se pode presumir até o momento? É claro, é só a suposição, é a polícia que vai trazer essa confirmação após a informação. Possivelmente, isso seria então um acerto de contas nessa execução? Você vai acompanhar mais detalhes sobre este caso acessando o portal de notícias a10mais.com e também através da programação jornalística da TV Antena 10. Beto e amigo telespectador, a gente continua aqui colhendo mais informações e assim que a gente tiver alguma atualização, a gente pede para participar de novo ao vivo para levar até você amigo telespectador. Voltamos com você nos estúdios do Balanço Geral Meio Dia. Beto Rigo. Chico, daqui a pouco eu quero que você volte aqui ao vivo com mais informações aí desse crime. Não sai daí, procura ouvir pessoas, alguém queira falar para poder a gente saber mais detalhes sobre esse crime. Sabemos da dinâmica como aconteceu, que pessoas encostaram no carro de moto, meteram bala. Portanto, aí trata-se de uma execução. Já temos aí, olha aí, o corpo está sendo colocado. O pessoal do DML já já vai recolher o corpo, hein? Chico procura ouvir alguém aí da família, se tiver alguém da família que queira falar, se manifestar. Esse rapaz já tem passagem pela polícia, já tem passagem pela justiça. Ele é monitorado por todo o tornozeleiro eletrônico da Secretaria de Justiça, né? Portanto, ele deve ter tido alguma treta, alguma coisa aí. E tudo isso aí indica que é por conta desse envolvimento que ele possa ter tido, né? Com alguma situação do crime. E aí, você sabe, um dia a casa cai, né? Foi uma execução. Trata-se de uma execução. Vamos agora voltar a falar ao vivo com o Chico Filho, que traz mais detalhes aí sobre o homicídio que ocorreu hoje, agora há pouco, em Timon. Chico Filho, mais informações, por favor, está com você, viu? Prioridade para você. Ok, Beto, muito boa tarde. Boa tarde para você que chega agora aqui no Balanço Geral, meio-dia. Olha só, acabamos agora há pouco de mostrar o caso do crime de execução que aconteceu aqui na Avenida Terezina, no Parque Piauí, na cidade de Timon. Agora há pouco, para você que está chegando agora aqui no BGM, nós mostramos, inclusive, o trabalho da perícia, que era feito no local, ainda com um corpo aqui na cena do crime. Onde, pelo menos, dois suspeitos e uma motocicleta se aproximaram de um carro em movimento e efetuaram disparos. Beto e amigo telespectador, o pessoal da perícia conseguiu recolher aqui, no asfalto, pelo menos oito cápsulas. Isso não foi revelado ainda, o calibre. Mas, já que cápsulas estavam aqui pelo chão, isso significa que a ferramenta para o crime foi pistola. O calibre não foi divulgado, mas já dá para se presumir, para confirmar que os bandidos usaram pistola para executar o Bruno Feitosa de Cabral, que, inclusive, completou 24 anos no dia primeiro, agora, do mês de maio. A gente está aqui, Beto e amigo telespectador, com o senhor Jani Quadros, ele que é tio do Bruno. O senhor estava contando que ele tinha uma tornozeleira, como a gente viu aqui ao vivo, mas foi algo do passado que a família não sabe explicar ainda bem o porquê. E foi explicar porque foi aquela tornozeleira que ele tinha. Seria envolvimento com o assunto de um carro ou de uma arma, coisa desse tipo? Pode ser isso que aconteceu, né? Assim, que teve esse problema com ele. Mas, já sempre, no dia desse, eu conversei com ele, que eu ia para a igreja, que eu conversava com ele. Aí, eu disse que eu estou com uns problemas aí, eu disse, meu filho, larga esse povo de mão, esse povo, a pessoa não se junta com esse povo. A pessoa que se junta com esse povo, só dá o que não presta. Eu digo, você não faça isso não, você tem dor, tem a família, tem sua esposa, tem sua mãe, tem sua mulher, cuida da sua família. Larga esse povo de mão, que esse povo não dá certo. Esse povo, que a pessoa não dá direito, eles fazem as coisas que a pessoa manda, manda certo. Agora, a família fica transtornada, fica triste com essa situação que aconteceu. Ficou a esposa dele lá, com os filhos dele agora, a mãe dele, já são nada, e os parentes, os que estão todos já são nada. O Bruno tinha pelo menos dois filhos? Dois filhos. E tem com uma outra mulher, uma mulher, não conheço bem não, mas os meninos apunham. E outro relacionamento. E outro relacionamento. E aqui é meu irmão também, meu mais velho, meu irmão, tio dele também. Aqui é a família chegando aqui, Beto, amigo telespectador. O senhor ficou sabendo agora que mataram seu sobrinho? Acabei de saber, estava no trabalho e estou chegando agora aqui para vir verificar a verdade. Estou vendo até o sangue errado, rapaz. Olha que situação, Beto. O tio aqui do Bruno, sabendo agora que o sobrinho foi executado. Beto, amigo telespectador. A gente vai ficando por aqui, mais informações, você acompanha... O Chico, esse que chegou aí é o tio, pergunta para ele se tem mais informações da vida do sobrinho. O Bruno, ele tinha aquela tornozela eletrônica, mas ele estava trabalhando em um depósito de ovo, posteriormente ele saiu desse local e já estava trabalhando por conta própria. E aquele carro, que era um carro utilitário, era o carro que ele usava para andar de rua em rua aqui, Timon, vendendo ovo. Bom, a gente vai procurar com a polícia, através do trabalho de investigação, que a polícia possa nos trazer mais informações. Nós voltamos com você, Beto, amigo, aí nos estúdios do Balanço Geral, meio dia. É com você. Chico, você está me ouvindo, Chico? Eu não sei, meu salão. Porra, o Chico não está me ouvindo, não? Caramba! Preciso saber! Eu quero que ele perguntasse aí para esse tio dele que chegou, se ele sabe de alguma coisa do envolvimento, da vida pregressa desse rapaz, que foi o que ele fez para estar com a tornozeleira, qual seria a passagem que ele teve pela polícia e pela justiça, porque ele é um monitorado pela justiça. Entendeu? Não é coisa de passado, é passado recente. Ele está com essa tornozeleira, ele deve ter obtido aí alguma vantagem para poder estar circulando, mas sendo monitorado. Então, tem alguma coisa. Quem está com a tornozeleira tem uma vida pregressa. Tem alguma situação do... Que fez aí para estar com isso? Queria saber se alguém da família poderia falar, esse tio aí que chegou, ô Maria, ô Maria, por favor, diga para o Chico perguntar para esse tio dele aí. O que é isso aí?